Música Vamos? Bora! 3, 2, 1 Música Eu esperava que você começasse, né? Música Toda vez eu que tenho que puxar, Berto Tá bom, tá bom É boa tarde, né? Que a gente começa Olá, muito boa tarde pra você É esquisito falar boa tarde, porque vai pro YouTube E a pessoa pode estar vendo de madrugada Tá bom Música 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 Muito boa tarde pra você que está nos assistindo agora na sua casa O nosso incrível Sessão Pipoca Que deixou saudades, porque semana passada você estava tirando férias com Chaves Nas praias de Acapulco Enquanto eu passava calor aqui em Três Lagoas É Foi legal a sua viagem? Foi maravilhosa Foi maravilhosa Inclusive Muito em breve você vai repetir o destino Voltarei Voltarei Muito que bem O bom é que o orçamento é bem enxugadinho, né? Tá acessível pra todo mundo Metade do orçamento de Sessão Pipoca nós gastamos aí nessa viagem Chega de papo Vamos falar de cinema, de estreia e principalmente pros fãs de Marvel Pois é A gente vai falar sobre os Eternos Eternos vai ser ambientado depois do evento dos Vingadores Ultimato Conforme foi revelado no trailer Essa reunião tem muito a ver com o despertar de uma espécie perigosa Conhecida como Deviants Que está causando estrago na Terra Como Thanos eliminou metade da população do universo em Guerra Infinita As pessoas foram trazidas de volta pelos Vingadores E esse súbito retorno da população Forneceu energia necessária para dar início ao despertar dos Deviants Que serão os principais vilões de Eternos Liderado pelo poderoso Crow Uma das grandes dúvidas era Por que os Eternos não ajudaram os Vingadores contra a ameaça de Thanos? Além de outras coisas terríveis que aconteceram aos humanos ao longo da história Cersei, uma das integrantes dos Eternos Explica que eles foram instruídos a não interferirem em nenhum conflito humano A menos que os Deviants estejam envolvidos Pois é Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos Deuses Espaciais Conhecido como celestiais, dotados de características com imortalidade e manipulação de energia cósmica Eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores Que também foram responsáveis por gerar os Deviantes Seus principais inimigos Depois do acontecimento de Vingadores Ultimato Uma tragédia inesperada os força a sair das sombras Para se reunir contra os Deviantes Depois que eles retomam e ameaçam a vida da humanidade Eternos é um dos filmes mais esperados do universo cinematográfico Marvel E finalmente, a gente está perto do seu lançamento em 4 de novembro A produção teve sua premiere no dia 18 deste mês em Los Angeles, nos Estados Unidos E com isso, saíram as primeiras reações ao filme da Marvel Elas destacam que Eternos é lindo, épico e cheio de emoções Lembrando que a própria diretora descreveu anteriormente como uma experiência única Pois é, e para chamar a tua atenção Dá um confere em alguns dos atores que vão aparecer nesse filme Angelina Jolie como Tena Jolie interpreta a erudita guerreira Tena Que é basicamente a resposta dos Eternos à deusa grega Atena Na verdade, pode ser que no filme os Eternos sejam os seres que os humanos viam como deuses gregos Enquanto nos quadrinhos eles são entidades separadas Representantes oficiais dos deuses gregos na Terra Pois é, estamos agora à próxima Ainda faltam alguns dias para a estreia de Eternos, mas a cena pós-crédito do novo filme da Marvel já vazou E traz um personagem um tanto quanto inesperado para o universo cinematográfico do estúdio Isso porque ela apresenta ninguém menos do que Eros, o irmão de Thanos E ele é interpretado por ninguém menos que o cantor Harry Styles A revelação surgiu poucas horas depois da primeira exibição de Eternos Realizada nos Estados Unidos com o elenco, convidados e alguns membros da imprensa internacional E foi justamente esse pessoal que não se segurou a empolgação E correu nas redes sociais para anunciar que o artista estava presente no longa Vivendo um personagem tão icônico quanto Eros Vai ter que me surpreender, viu? Porque eu fiquei surpresa com a notícia É verdade Não com a pessoa Bom, o teor da cena em si não foi revelado Então não sabemos ainda em qual contexto ele vai ser introduzido ao universo da Marvel Apenas que ele aparece É até aí que a gente sabe Vale lembrar que a diretora já tinha antecipado que o longa teria duas cenas pós-créditos E que ambas seriam impactantes e importantes para o futuro Tanto dos Eternos quanto dos heróis como um todo Pois é E a gente começa a visualizar isso Já que Eros é o grande elo entre os Eternos e os Vingadores Tendo feito parte das duas equipes dos quadrinhos Nas HQs, ele é mais conhecido pelo nome de Star Fox Até porque Eros Até porque Eros não é nada heróico e já participou de algumas formações dos heróis mais poderosos da Terra Mas sem nunca se desfazer de sua origem quase divina Assim, sua entrada no universo Marvel já indica como o novo grupo vai se relacionar com o restante dos personagens que a gente já conhece Bom, hoje ainda é dia 29 Mas você pode reservar uma graninha para comprar o seu ingresso E o seu balde de pipoca para ver nas telonas esse novo sucesso do incrível mundo da Marvel É isso mesmo Eu ainda não separei porque eu ainda não recebi É dia 29 Quem tem dinheiro no fim do mês? Ninguém, muito menos eu Mas até o dia 4, quem sabe Eu espero trombar com você na fila do cinema Aí você me cutuca para a gente assistir o filme perto E poder ir tricotando Mentira, ninguém conversa no cinema É, é proibido É proibido levar seu lar também, viu? É, tá bom O meu nem está aqui hoje Mas é isso aí, até a semana que vem Quem sabe a gente vem com mais alguma história sobre terror, né? Não, terror não, já deu a cota de terror Já preparei outro Não, esse vai ser bem minha, cara Inclusive a sugestão é minha semana que vem É isso aí Beijo, cruje, cruje, tchau Tchau Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, para você Boa nascera, Catuxa Boa nascera, Natália, você tem que responder Meme, meu Deus Bota o meme na edição O que eu fiz da minha vida? Deve antes? Ah, não sei, você põe uns nomes aí que eu nem questiono Porque eu não entendo nada de Marvel E tem uns nomes mais rápidos Ah, tá Eu lembrei daquele personagem da novela Não entendo nada de Marvel Não entendo nada de Marvel Ah, Davi Você conhece? One Direction sim, mas esse cara, ele deixou a música Não, é que ele... É tipo você, né? Não vai ter muito futuro na música, vem aqui Não, vai ter futuro sim, vai ter futuro sim Essa parte eu vou deixar só para vocês verem o apoio que eu tenho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.